Música Olá, nós estamos em Coimbra. Coimbra é uma cidade que fica entre Lisboa e o Porto, aqui em Portugal. Ela tem mais ou menos 140 mil habitantes e é banhada pelo rio Mondego, que é esse rio que está aqui atrás de mim. Antes de Lisboa ser a capital de Portugal, era Coimbra, que era a capital de Portugal. E é uma cidade historicamente universitária, porque aqui em Coimbra está a Universidade de Coimbra, que é uma das maiores universidades de Portugal e uma das mais antigas da Europa. Ela foi fundada em 1290. Hoje a gente vai passear por Coimbra, vou levar vocês para dar uma voltinha, vamos dar uma passada na universidade, na catedral, andar um pouco ali pelo centro histórico e vamos ver o que eu consigo mostrar para vocês. Vem comigo! Música Nós estamos cruzando a ponte de Santa Clara, que passa aqui por cima do rio Mondego. O rio Mondego é o quinto maior rio aqui de Portugal e ele é o maior rio que começa e termina dentro de Portugal. Ele começa na Serra da Estrela, lá onde ele nasce, e a foz dele é no Oceano Atlântico, num lugarzinho que fica não muito longe daqui, que chama Figueira da Foz. Música 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 Essa porta que a gente está passando é a porta da Barbacan. Ela foi construída para reforçar a defesa da cidade, na época a cidade era murada. Música Música E agora a gente está passando pelo Arco da Almendina. Aqui em cima do Arco é a Torre de Almendina. O Arco era a entrada principal da cidade em Dramuros. Música Tanto o Arco quanto a Torre fazia parte da muralha medieval, que durante a ocupação árabe existia por aqui. A função da Torre era vigiar e proteger a entrada da cidade mesmo, a principal entrada da cidade. Música Esse edifício aqui atrás de mim é a Sé Velha. Aqui de Coimbra, ou seja, a Catedral Velha. É um dos edifícios em estilo românico mais importantes do país. E ela é meio amarelada assim, porque a pedra que foi usada para construir chama calcário amarelo. Por isso que ela é assim meio amarelinha. A construção dela teve início no século XII e depois com o tempo teve várias intervenções, reformas, tudo isso. A gente vai entrar, custa R$2,50 para entrar. Lá dentro tem um claustro que é bem bonito. Então vamos entrar lá e vou filmar um pouco para vocês. Vamos! Música 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 Aqui é o claustro da Catedral. Na minha opinião é o lugar mais bonito aqui da igreja. Música 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 A gente está aqui na Universidade de Coimbra. Aqui onde a gente está é o passo das escolas, que seria como o núcleo, o núcleo histórico aqui da universidade. A Universidade de Coimbra é uma universidade pública, foi fundada em 1990 e a sede dela era lá em Lisboa. Em 1537 foi transferida aqui para Coimbra. Então já tem o quê? 750 anos essa universidade. É uma das universidades mais antigas do mundo, uma das maiores de Portugal e a mais antiga de Portugal. Milhares de estudantes estudam aqui nessa universidade e muitos deles são estrangeiros, muita gente de fora. E fala a verdade, eu também queria usar numa universidade dessa. Eu não sei se são todos os cursos, eu não sei se eu vou conseguir filmar alguém aqui. Eles usam uma capa, uma capa preta. Gente, parece coisa de filme. É muito interessante, é uma tradição e os estudantes mantêm essa tradição que provavelmente vem desde quando fundaram a universidade. Em 2013 a Universidade de Coimbra foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. A gente vai entrar para visitar, custa 9 euros e você pode visitar a capela, a capela está em reforma, então não sei se vai dar para ver mesmo. A Biblioteca Joanina, que é aquele prédio bonito que está ali atrás de mim, com uma entrada bem bonita. E uma sala que é bem importante aqui, que é a Sala dos Capelos. Na biblioteca, acho que são três ambientes. Tem um salão nobre, uma parte que era uma prisão, porque a universidade tinha suas próprias leis, então a universidade tinha sua própria guarda, que cuidava aqui da universidade, a guarda acadêmica. Se acontecesse alguma coisa, se alguém ligado à universidade infringisse a lei da universidade, tinha uma prisão. Então ela fica ali dentro da biblioteca. E tem mais uma área que era usada para armazenar livros. A área principal da biblioteca, que é o Salão Nobre, que tem mais de 40 mil exemplares, de decoração barroca, lindo, eu não vou poder filmar. De cada 20, 20 minutos, pode entrar na biblioteca. E é grupo, acho que do máximo 20 pessoas. Vou comprar o ticket lá, vou entrar e depois eu conto para vocês e filmo o que eu puder filmar. A gente comprou as entradas aqui, nove euros cada. A primeira coisa que a gente ia fazer era entrar na biblioteca. Vou falando com vocês conforme eu conseguir falar com vocês. Aqui é a entrada da biblioteca Joanina. E ela tem esse nome, honra ao rei João V, porque ele patrocinou a construção. É uma das bibliotecas mais ricas da Europa. A gente vai entrar, esperando aqui abrir, e já falo com vocês. Tchau, tchau. A gente deu uma filmadinha ali, não sei como vai ficar. Eu vou postar nesse vídeo mesmo, que fica meio torto, tá? Mas é linda a biblioteca. Deixa eu falar uma curiosidade. Eles têm dentro da biblioteca duas colônias de morcegos. Para esses morcegos, eles comem traças e bichinhos que comem os livros. Então, para preservar os livros, eles têm duas colônias de morcegos dentro da biblioteca. E não, a gente não vê os morcegos. Tá sem foco, mas a gente tem uma foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é a prisão na universidade. E eu estava lendo ali em cima, se um aluno desacatasse um professor, roubasse um livro da biblioteca, quer dizer, pegasse e não devolvesse, ou infringisse umas outras leis que eles tinham, ficava preso. E era aqui. Olha o tamanho da selinha. Só cabia uma cama aqui. A sala que a gente passou ali, antes que tenhamos livros, era depósito de livro mesmo. Acho que era usado pela guarda também, mas aí depois passou a ser depósito de livro. Agora a gente vai visitar a capela e a sala dos capelos, que é normalmente essa sala onde acontecem as cerimônias oficiais aqui da universidade. Uma coisa que eu não sabia direito, mas eu li no papelzinho que eles me deram aqui, é que esse passo das escolas aqui já existia na época da ocupação dos árabes aqui, dos muçulmanos. Isso ali entre o ano 700 e pouco e 1100 e pouco. E depois essa região aqui foi passo real. Então aqui nasceram reis e tudo mais. Aí depois aí passou a ser a universidade. Esse aqui, ó, são restos de mosaicos romanos. Deixa eu filmar. Que eles acharam, de mais de dois mil anos, que eles acharam aqui no passo da escola, quando eles estavam fazendo escavações arqueológicas. Então, sei lá, dois mil anos atrás já existia alguma coisa aqui. Gente, tem uma varanda panorâmica aqui. Dá um pouco de medinho. Será que aguenta a gente isso aqui? Que medo. Ó, eu mostrei a Sé Velha, que a gente visitou, que é a Catedral, que tá ali, ó. E a Sé Nova, que seria a Catedral Nova, fica lá. Aquela ali, a Sé Nova, era a igreja do Colégio dos Jesuítas. Mas o Marquês de Pombal chutou os jesuítas daqui, mandou os jesuítas embora. Quando ele mandou os jesuítas embora, daí eles transferiram a sede, né, a Catedral, desse prédio aqui, que era o mais antigo, que é esse aqui, lá pra aquele lá. Vamos sair dessa sacadinha aqui, porque eu não tô gostando, não. Oi, oi, oi. Chão firme. Tchau. 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 Essa aqui é a torre da universidade, ó. Eu acho que tá fechada, mas acho que, normalmente, dá pra visitar. Mas, pelo que eu vi, paga separado, acho que dois euros, alguma coisa assim. A última sala que eu filmei agora, era uma sala usada pra exames privados. Eram exames orais, né, provas orais, que era só o professor e o aluno, e era feito ao anoitecer. Então, não tinha mais ninguém na sala, então, essa sala era usada pra isso. E, antes, ali, acho que era o quarto do rei. Ah, e a gente passou também na sala das armas, que era usada pela guarda acadêmica. E, hoje, na verdade, só é usada em cerimônias, solenes e tal, só pra fazer um teatrinho, mostrar, ficar bonito. Vamos por partes, a nossa impressão aqui sobre a universidade. A universidade é uma super história, é uma super universidade, uma das universidades mais antigas do mundo. Pagar nove euros pra ver as coisas aqui na universidade. A biblioteca é linda. Aí tem mais um piso, que era depósito de livro, e o outro piso, que era prisão. Que não tem grandes atrações, na verdade. Não são lindos, nada. É só informação. A capela tá em reforma. A gente conseguiu entrar na porta. Eu filmei ele um pouquinho pra vocês. Vamos ver o que vai dar pra colocar aqui no vídeo. Quer dizer, tá tudo bagunçado lá dentro, os bancos não tão no lugar. Aquela capela ali, ela é assim, é uma capela aqui da universidade. Só pode casar naquela capela quem tem alguma relação com a universidade. Os estudantes da universidade, ou se tiver alguma relação direta, estreita com a universidade. E essa outra parte que a gente entrou agora, a última parte. Tem uma sala de armas. O teto tá meio úmido, meio pintura saindo, não tá tão conservado. A sala do exame privado e a sala dos capelos, que eu achei que dava pra entrar. Mas não dá. Você consegue ver da janela. No momento, tem uma pessoa que tá defendendo o doutorado lá. Então as janelas são todas fechadas. O máximo que acontece, eu perguntei pro moço, é que eles deixam as janelas abertas. E você consegue ver ali de cima. Eu achei 9 euros caro. Mas isso vai de cada um, que vocês têm interesse de ver. Ou que a pessoa que vem a Coimbra tem interesse de ver. O pátio aqui já vale super a pena. Se não quiser gastar 9 euros, ou mais, porque a gente nunca tá sozinho. Então não é só 9 euros que gasta. Eu aconselho só ver o pátio, que já tá bom. A biblioteca é linda, mas eu não sei, 9 euros pra ver a biblioteca? Não sei, não sei. Nas condições que tava hoje, a sala com a janela fechada. A capela toda meio despedaçada lá dentro, meio reformando. A única coisa que valeu a pena foi a biblioteca. Mas eu não sei se 9 euros é too much pra ver a biblioteca. E ó, tem um pôr do sol lá lindo, ó. E esse não cobra nada. Não tem preço. Eu vou tentar mostrar mais um lugar pra vocês. Que o sol já tá se repondo. São umas 5 e meia da tarde, mais ou menos. Que é o mosteiro e a igreja do mosteiro de Santa Cruz. E o café Santa Cruz, que fica do lado. O café vai tá aberto, mas a igreja... Vamos ver se eles fecham ou não. Às vezes esses lugares tem uns horários de inverno, assim, um pouco estranhos. Daqui lá, caminhando, dá uns 800 metros. Menos de um quilômetro. Vamos caminhandinho aqui pelas ruazinhas. Essa aqui atrás de mim é a igreja do mosteiro de Santa Cruz. Ou o mosteiro de Santa Cruz, que é tudo integrado. Foi fundado em 1131, ali no século XII, quando a cidade foi conquistada pelos cristãos. Foi fundada com o apoio do Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei aqui de Portugal, e Dom Sancho I, que era o filho dele. Os dois estão sepultados ali, na igreja, e é por isso até que eles chamam também de panteão nacional, por estar a sepultura desses dois reis, que foram os primeiros reis de Portugal, aqui na igreja. E aqui tá o café e restaurante Santa Cruz. Esse café era uma igreja, ali no século XVI era uma igreja. Aí deixou de ser igreja e virou armazém, virou funerária, foi quartel da polícia, dos bombeiros, até que num ponto virou um café-restaurante. Ele abriu em 1923, e é assim, um café super, um dos cafés mais tradicionais aqui da cidade. Depois eu vou ali tomar um cafezinho, daí filmo um pouquinho lá dentro pra vocês. Vou ver se a gente consegue entrar ali no mosteiro, na igreja. A gente tá fechado a parte do claustro ali, que a gente poderia entrar, fechou às cinco. A gente entrou ali e tava tendo missas, terminando uma missa, que agora é já umas seis horas. Então vai ficar aqui de fora mesmo, vamos ver se a gente vai ali no café, tomar um café. Esse café, quando passou a ser um café-restaurante, o pessoal estranhou, tipo, uma igreja vender cerveja, aí eles tiveram que dar uma mudada na fachada e tal. O que você pediu? Meia de leite. Meia de leite é tipo um café com leite pequeno, e eu só vou tomar um expressinho mesmo, que já são seis, pra não prejudicar o sono depois. Essa foi a Coimbra de hoje, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta, que eu quero tentar filmar mais uns dois lugares, ou um pelo menos, antes da gente pegar a estrada, que amanhã a gente tem que pegar a estrada com direção a outro destino. Então, a gente se fala amanhã. Tchau! Oi, gente! Voltei, mais um dia aqui em Coimbra. Na verdade, a gente ia embora hoje aqui de Coimbra, cedo. Agora já é meia da tarde, umas três horas. Mas ontem, uma pessoa que é aqui de Coimbra, que é minha conhecida, disse que eu tinha que visitar esse lugar que eu tô aqui agora. Aqui é o Jardim da Quinta das Lágrimas, ou a Quinta das Lágrimas. É um lugar que tem uma história toda linda, toda especial, romântica e sofrida ao mesmo tempo. Então vamos entrar, ir lá eu arranjo um cantinho e conto pra vocês essa história. Vamos lá! Aqui tem uma academia de golfe também. E tem um sinal aqui, um cartaz, dizendo que é pra ir até a academia de golfe pra comprar a entrada. É inverno agora, não tem quase ninguém. Então eles devem ter colocado tudo pra lá. Gostar R$2,50 por pessoa. Agora vamos entrar aqui e passear um pouquinho. Então a gente tá no Jardim da Quinta das Lágrimas. Quinta é toda a área. Quinta é como se fosse um sítio, uma chácara. É como aqui em Portugal eles chamam, uma porção de terra. Aqui também, aqui pra trás de mim, tudo. Tem uma academia de golfe, um campo de golfe. E acho que eles ensinam, tal, uma escola. E tem um palacete, um prédio bonito, que é um hotel hoje em dia. Mas esse lugar, ele é muito visitado, porque tem uma história. E uma história muito bonita. É uma mistura de história, um pouco de lenda. E todo mundo que conta sempre aumenta um ponto. Eu vou contar hoje o meu, vou aumentar um pontinho também, ou dois. Se eu falar alguma besteira aí, me corrijam. Ou não, porque pode ser que eu esteja colocando a minha parte nessa história. Dom Pedro I? Não Dom Pedro I lá do Brasil. Dom Pedro I aqui de Portugal. Era o príncipe aqui de Portugal, ali pelo século XIV. E o pai dele mandou vir uma moça lá da Espanha pra casar com ele. O nome dela era Constança. Com essa princesa, que veio lá da Espanha, veio uma moça. Que seria a dama de companhia, a Aya, da princesa Constança. E essa dama de companhia se chamava Inês de Castro. Por interesses políticos, tudo isso, que a gente sabe como é que funciona. Esses casamentos de príncipes e princesas, ainda mais antigamente. O príncipe tinha que casar com a tal da Constança. Só que ele se apaixonou pela Inês. O que deixou o pai dele furioso. Porque existiam também interesses políticos e tudo mais nesse casamento. Não teve jeito. O príncipe, que era Dom Pedro I, teve que casar com a Constança. E casou. Só que ele tinha alguma coisa ali com a Inês. Casou, mas tinha negocinhos, coisinhas com a Inês. O pai dele ficou muito bravo. Exilou a Inês num castelo lá na Espanha. Mandou ela pra longe. E, por ironia do destino, a esposa de Dom Pedro faleceu. Constança, acho que no parto, alguma coisa assim, faleceu. O que que Dom Pedro I fez? Ele mandou vir a Inês. Casou com a Inês. Não só casou com a Inês, como teve filhos com a Inês. E não teve Cristo. O pai dele tentou casar ele com outra princesa. Depois que a esposa faleceu. Não deu. Só que, um dia, Dom Pedro foi caçar. Que era muito normal. Monarquia, tinha essas temporadas de caça. Que eles iam caçar. E o pai dele, que era o rei Afonso. Afonso IV, V. Afonso alguma coisa. Mandou matar a Inês. Quando Dom Pedro voltou e descobriu que a amada dele estava morta. Ele armou uma revolta contra o pai. Quando o pai morreu, ele assumiu o lugar. Daí ele era o rei. E ele mandou ir atrás de quem matou a Inês. Dos homens que mataram a Inês. Mandou matar e arrancar os corações dele. Até ele ficou conhecido como Pedro Cruel. E outra coisa que ele fez. Ele declarou. Ele falou que tinha casado em segredo com a Inês. E declarou Inês, rainha de Portugal. Mandou desenterrar ela de onde ela estava. E enterrar ela no outro lugar. Que é o mosteiro. Que tem aqui em Portugal. E mandou construir o túmulo dele lá. Pertinho dela, do lado. E eles estão enterrados um de frente para o outro. Um túmulo de frente para o outro. No dia do juízo final, eles poderem se olhar nos olhos. Então, aqui a quinta. E as fontes que tem aqui. E todo esse jardim. E é muito famoso porque foi cenário desse amor. Aqui, ó. Tem uma entrada. E está a fonte dos amores. Aqui sai tipo um cano. Vai embora. Essa água. Eu não sei porque eu não fui até lá. Mas dizem que vai até o mosteiro de Santa Clara. E que Dom Pedro usava. Essa água para mandar recados para a Inês. Então, ele colocava uns barquinhos aqui. Com bilhetinhos dentro. Uns barquinhos de madeira. E ela pegava esse barquinho lá embaixo no mosteiro. Então, aqui a fonte dos amores tem esse nome por isso. Porque foi uma testemunha do amor de Pedro Inês. Assim como toda essa área. Mais para frente ali. A gente vai caminhar agora. Tem a fonte das lágrimas. Essa foi batizada por Camões. De fonte das lágrimas. Porque diz que a fonte foi criada com as lágrimas de Inês. Quando ela foi morta. E dizem que tem até uma mancha vermelha por ali. Que eu vou descobrir agora. E que dizem que é do sangue de Inês. Que ficou ali por toda a história. Por todos esses anos. Todos esses séculos. E aqui tem uma lápide com a estrofe dos Lusíadas. Que fala sobre Inês e sobre a fonte das lágrimas. Vou ler para vocês. Aqui vocês não vão conseguir ver. Tem umas alguinhas assim. Umas manchinhas na pedra. Que são meio avermelhadas. Eu vou tentar filmar. Vamos ver se eu não caio. Mas eu não acho que vai dar para ver aqui não. Se não, filmei a aguinha passando ali. Gente, vamos caminhar mais um pouquinho. Mas eu vim aqui para mostrar esse lugar. Por indicação da Nadine. Estou falando o nome dela com sotaque brasileiro. Para dar uma... Espero que vocês tenham gostado daqui também. Vamos passear aqui mais um pouquinho. Mas eu acho que é isso. O hotel fica para lá. Tem várias espécies de árvores, de plantas. Bem bonito. Acho que as maiores atrações aqui da Quinta são as fontes. As pessoas vêm em busca dessas fontes que fazem parte da história de Pedro e Inês. Mas tem todo um jardim. É super lindo. O mar é verde super lindo. Eu estou chovendo aqui esses dias. Tem que tomar cuidado para não escorregar. Está bem verdinho, tudo bem fechado. Está sol hoje, mas aqui você não consegue ver o sol. Tem bastante árvore. Como se fosse uma floresta. Os prédios amarelos aqui, essa parte amarela, é todo hotel. É um hotel de luxo hoje em dia. Tem uma parte que é spa. Também tem um restaurante aqui que é bem chiquezinho. Bem legal. Então essa foi Coimbra. Eu voltei aqui hoje. Nem ia voltar. Ia terminar o vídeo ontem. Só para mostrar a Quinta das Lágrimas para vocês. Porque tem toda essa história envolvida. E todo esse romance de Pedro e Inês. Coimbra tem muito mais que ser visto, que ser vivido. Foi só um tiragosto, como eu gosto de falar. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha para mim aqui embaixo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. E a gente se vê no próximo destino. A gente se vê na estrada. Um beijo.